Olá pessoal, tudo bem? Então, no nosso primeiro momento, a gente fez uma revisão geral de tudo que a gente já estudou até então, certo? Então nada melhor do que fixar tudo que a gente estudou fazendo uma atividade revisional. Ela está disponível tanto na plataforma Poliedro como no e-mail que foi cadastrado na escola, certo? Então pega essa lista de exercício, faça sozinho nesse primeiro momento, coloca todas as respostas no seu caderno de literatura, certo? E vamos começar aqui. Esse vídeo é exclusivo para a gente tirar as nossas dúvidas e, acima de tudo, corrigir, tá bom? Então, olha a primeira questão. Coloquei para você aí um poeminha retirado dos Lusíadas, né, do Luís de Camões, e ele fala um pouquinho assim, não mais musa, não mais, que a Lira tem destemperada e a voz enroquecida. E aí ele continua descrevendo, citando, comentando um pouquinho, certo? E aí eu coloquei para você a primeira questão assim, ó, cite características da poesia épica presente na estrofe acima. Pessoal, primeira dica que eu te dou é lembre-se do que é algo épico, tudo bem? Em sala a gente comentou muito quando a gente estudou a parte dos três gêneros literários, tudo bem? Então analisa o que é épico e, acima de tudo, volta nessa estrofe e retira para mim essas características, sendo elas épicas, tudo bem? Que o transforma com traços épicos, ok? Olha a próxima questão. Eu coloquei para você aí um primeiro textinho, um quadrinho, né? E aí ele diz assim, ó, vou fazer uma metalinguagem, quase, pronto. Para quem não lembra, metalinguagem, né, é a linguagem sendo explorada com o sentido dela, com o próprio significado, tudo bem? Então analisa comigo o texto 2. E o texto 2 é do João Cabral de Melo Neto, né? Um poeminha que é muito famoso, que é o Catar Feijão. Então, eu pedi para você fazer uma análise desses dois textinhos, tanto do quadrinho, né, como do segundo, que é o nosso poema. E eu pedi assim, ó, explique como ocorre o processo de metalinguagem, destacando as diferenças em ambos. O que você pode citar para mim, por exemplo, é a parte de que a metalinguagem, ela aparece quando a linguagem, ela se transforma em um objeto para descrever a si mesmo. Então, a metalinguagem, ela está inserida em quando a própria linguagem se transforma para trazer o significado dela mesmo, ok? Olha a próxima. Transcreva um fragmento do texto 2 que comprove que o poema faz uma analogia ao processo de elaboração da própria escrita, né? Então, eu quero que você retire para mim um trechinho que comprove isso, tá bom? Então, onde eu vou encontrar isso, Valéria? A partir do, abre aspas, certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar feijão, soprar nele e jogar fora, leve, ioco, palha e eco. Tá bom? Esse é o trechinho. E no próximo, eu coloquei para você um quadrinho e ele diz assim, ó, meu pai fica pedalando nessa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Aí, logo, você ouviu o nome de uma figura de linguagem, hein? Tenta lembrar o que ela significa. Nesta tirinha, a personagem faz uma referência, né? A uma das mais conhecidas figuras de linguagem, para... E aí, ele colocou para condenar, valorizar, desestimular, caracterizar, criticar... E aí, você assinalou, com certeza, a letra E, né? Para criticar a falta de perspectiva do pai, que tanto pedalava que não chegava a lugar nenhum. Coitado. Olha a próxima, cinco. Entre os principais tipos de intertextualidade, rapidinho, você tem que lembrar o que é intertextualidade, ok? E aí, você tem que lembrar dos tipos também. Eu coloquei para você. Paráfrase, paradoxo, citação, zeugma, citação, paráfrase, paráfrase, paradoxo, citação, epígrafo. Não confunda intertextualidade com figuras de linguagem. Cuidado, viu? A letra correta é a letra C. Olha a próxima, questão seis. Na questão seis, eu coloquei para você aí um poeminha, bem bonito, por sinal, que ele começa assim, ó, de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo, ao oeste a morte, como para quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contém, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, e eu coloquei para você a perguntinha. A poesia é um lugar privilegiado para constatarmos, né, que a língua é muito mais produtiva do que prevém as normas gramaticais. Isso é particularmente visível no modo como o poema explora os marcadores temporais e espaciais, se apeguem essas duas palavras. Comente esses dois elementos presentes no poema. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que analisar o poema, tudo que está correlacionado aos termos temporais e tudo que está relacionado aos termos espaciais, certo? E você vai anotar para mim. Olha a próxima questão. As duas últimas estrofas, elas apresentam uma oposição, oposição, entre o eu lírico e os outros. Explique o sentido dessa oposição. Pessoal, que oposição é essa? Você tem aí duas palavras totalmente opostas, que é nascer e morrer. Então, é em cima dessa ideia que você vai elaborar a sua resposta. Olha a oito. Qual a figura de linguagem presente na frase? As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Do Mário Quintana, né? E eu quero saber qual foi a figura de linguagem que apareceu aí. É uma comparação, uma metáfora, um metonímio, um eufemismo? Eu espero que você tenha assinalado que é a letra B, ok? Ou seja, é uma metáfora. Valéria, por que é uma metáfora? Vamos lá. A metáfora é a figura de linguagem que ela faz um comparativo de forma afirmativa. Então, ele diz as mãos que dizem adeus são pássaros. Isso é uma metáfora, ou seja, um comparativo afirmativo. Olha a oito. A oito já foi. Nove. Eu pedi para você pesquisar e responder quais são as características de um texto literário e um não literário. A dica que eu te dou para você responder isso daí de forma assertiva é, pense que o texto literário é aquele que está relacionado ao mundo conotativo e o não literário está relacionado ao mundo denotativo. Então, um é o sentido figurado, o outro é o sentido real das coisas. E para finalizarmos, eu pedi para você produzir um parágrafo crítico, certo? Fazendo um paralelo entre a literatura e a arte. Então, mostra para mim os fundamentos, certo? Como é que a literatura é constituída, o entrelaçamento da literatura com a arte, essa união, como é que ela é feita. Lembre-se de que as duas exploram o sentimentalismo, o lirismo. As produções, elas são voltadas para tudo que há de mais lírico, né? De mais emotivo, tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, coloca para mim, ok? Então, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau!